Da viúva, da viúva, da viúva, da viúva Oi, vambora, vamo nessa A partir de agora, MC Pé de Pano Pau no cu do mundo Quem é comando vermelho grita fé em Deus Duas vezes comando Quem é comando vermelho grita fé em Deus Alô, magrinho, te amo, seu puto A hora que chamar o pé de pano tá aí É o bandido cu Fala que é nóis É o bandido cu Enquanto isso eu vou botar na novinha pra dançar Chantando a pica devagarinho Chantando a pica devagarinho Chantando a pica devagarinho Essa é a tropa do magrinho, caralho Vem, 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 vem Vou começar, hein Hoje eu vou cair pra pista Avisa a minha mina que eu É, e se correr Cadê Pitbull? Cadê o nome? Sabe pra quê? Pra dar um rolé Com o magrinho é dinheiro no bolso Deixa, deixa o magrinho passar Ele tá com o magrinho é nóis que tá O nosso bonde é mídia E pra colar com nós só capa de Deixa, deixa o bonde passar Só quer a vida louca com o dedo O cabide é mídia E pra colar com nós só capa de Pega a visão Dois na viúva e essa porra é CV Na velha com papim que vai entrar Troca de tiro é ideia no trepa É, tenta a sorte e vai ficar fodido Na viúva nós tá com vários Bota a cara, alemão, cuzão Que eu acabo e cuspei a jandão É, tenta a sorte e vai ficar fodido Na viúva nós tá com vários Bota a cara, alemão, cuzão Que eu acabo e cuspei a jandão Que eu acabo e cuspei a jandão Vem, 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 vem Tropa do DVD é só memória descontrolada É o Manu Pitbull, ele é descontrolado O meu Manu Madruga, ele é descontrolado Cheiroso pra caralho, cheio de pira é do lado Cheiroso pra caralho, cheio de pira é do lado O meu Manu Nadim, ele é descontrolado O meu Lono Lourinho, ele é descontrolado O meu parceiro Rony, ele é descontrolado Cheiroso pra caralho, cheio de pira é do lado Cheiroso pra caralho Vem com nós, vem com nós Vem cá, tropa do Magrinho, pra tu ser feliz Mas se tenta vir de X Eu pede Vem cá, tropa do Magrinho, pra tu ser feliz Enquanto é você, nenhum alemano Mas se tenta vir de X Eu pede Tipo assim, ó Mas eu não sou dono do mundo E eu sou E a viúva Viúva iluminada Foi o Magrinho que mandou Então não vem não, hein Na velha mandada que só tem menor foro O último que tentou já Lemos o salmo, pensa amor no futuro A Bíblia é nossa arma Então vem com nós Vem cá, tropa do Magrinho, pra tu ser feliz A viúva tá linda, pô Mas se tenta vir de X Eu tô de G3A, eu peço Tá ligado, né? Tá ligado, né? Sou da viúva Somos comando Nós tá na pista, hein Se é noite e dia Tô amor na pista Tô pesadão Eu quero um bandão Tô no G3A, tá é pistola, tá é tode Eu, eu, tô bolada, ô Vou tentar botar a cara, alemão, sapato Que você vai ganhar Sequência de meiota Dona é aí Bota a cara na viúva que tu vai cair Dona é aí Bota a cara na viúva Ó, vamos dar um rolê, porra Vamos dar um rolê Dando um rolê no morro Milaví o bababu Sabe que o nargo está muito, né? Tem um, dois, com uma grila na boca E repete o plá Foi acionado Lágo veio o toque O meu mano pinte preparado Carou foi a viela e pôs a bala pra comer Viu ver o bandido, o bicho Tá vendendo a vera Somos com baro e bico Melícia já era Vida de bandido, essa porra Ai, qualquer dia, toma, ê Desse puta, vai ter fim Porque vermelho 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 É nóis De coração Vermelho É nóis É nóis Aí, pô Magrima não manda assim, ó Nós que é o trem, é o controle A noite inteira Nem o menorzinho da questão de bobeira Só dá um tempo Inverte nisso Com três pistolas Quer trocar tiro comigo Mano, eu não Quero me meter na sua gestão Faz que se acionar Você não chega no redão Porque meus pitbulls Tá pesado demais Só meu AK custou 40 mil reais Então Você vende os craques Tu vende esbordo Ou pode vinte Fatura em dobro Compra granada, munição e armamento Vai ser um prazer Toma tudo por mais e menos Você vende os craques Tu vende esbordo Ou pode vinte Fatura em dobro Compra granada, munição e armamento Vai ser um prazer Toma tudo por mais e menos Ó, ó, ó As novinha gama A tropa do mangrim As novinha gama A tropa do mangrim A tropa do mangrim A tropa do mangrim Já que meu parceiro Kavid não tem essa batida Então essa vai ser embatida Tá ligado, meu parceiro? Quem tem um amigo preso Ou alguém na família Que tu gosta muito Tá ligado? Bota o tubo pro alto aí Bota o fuzil pro alto Bota as pistolas Vão chamar os amigos pra fora tá ligado? Canta comigo assim, ó. É, agora é só faltar um beijo. Conta pra mim. Alô, Leoda Kelson, liberdade, porra, vai chamar, vai chamar, porra. Neguinho com a multa lá fora. Pense em vocês toda hora. E minha mina... Alô, Peri. Alô, Peri da Parma. Vai chamar, vai chamar, vai chamar, porra. Noito uma lágrima rolou. Colega de cela pegou. Aí ele escala minha voz. Neguinho, a mão massa com cima de nós. Eles calam, eles calam, eles calam Mas já, já chega ali, verdade, liberdade Dá um abraço no amigo que tá do teu lado aí Dá um abraço na tua amiga, bem apertado mesmo nessa porra É abraço de amigo mesmo, de amiga, porra Abraça, 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 porra, abraça Aí, fala pra ele, fala pra ela assim, ó Tá proibido de morrer, porra Tu tá proibido de morrer, porra Ê, 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 você tá proibido Ê, 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 você tá proibido Me arrume, uma mesa com quatro cadeiras Que é pra eu desabafar sentado Um balde com quatro cerveja Red Labo Só se for lacrado, hein Uma cadeira pra cada fase da minha vida Bandida Uma cadeira pra cada fase do meu destino Guerreiro menino Dá um abraço no amigo que tá do seu lado E fala pra ele, você tá proibido de morrer Dá um abraço no amigo que tá do seu lado E fala pra ela, você tá proibido de morrer Ê, 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 ê Com a bando vermelha é fé em Deus Na faixa de gada Só vem bomba na guerra É tudo ou nada Nós tá fechadão, hoje eu tô de rola, é 60 boladas, perfumes importados Ai mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista, não precisa de crédito É, cola, costa, é peça da outra, para as camisas de time, quem tá de fora, defensa Na pronta humildade pra poder poder, a recompensa vem logo após, nós somos fora da lei Mas nós é o certo pelo certo, não é qualquer um que chega Considera a Sunstein, foi pra quem tá mandado o papo é reto Quantos amigos eu vi, sem tempo de se despedir Calma aí, 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 calma aí Pera aí, 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 ó Quantos amigos eu vi, e morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas fazendo Então bate uma salva de palma pros amigos que não estão mais presentes Que morreram no cumprimento do dever, porque essa porra é comando vermelho Eu quero uma salva de palma bem alta, porque eu não tô escutando porra nenhuma não, mano Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim É vermelhão desde pequenininho Não dá, não dá, não dá não, por isso eu mando assim É vermelhão E memória aos amigos da viúva, porra Nós tá cheio de ódio Tô cheio de ódio, por quê? Mas uma vida de vai Meu irmão não quer apurismo Mas eu tô moradão Quando eu lembro do meu irmão Os caras eram práticos Então canta aí Não, 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 não entra no meu caminho Não, 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 não entra no meu caminho Porque eu tô Juvinha era braço Era nós a vela Gerossete a sua foto Aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho Porque eu tô Com saudade dos amigos Não, não, não Não entra no meu caminho Porque eu tô Com saudade dos amigos Formiga Onde tá ligado Só menor Eu vou tarde Sofremos um golpe de Estado Mas hoje está Pasqueno, por favor Vou te dar um papo reto Vê que o nó não tem gracinha Ó, 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 ó Cadê o grito da novinha? Que isso, rapaz Vou te dar um papo reto Vê se não fica de bobeira Dá um grito aí bem alto Quem tem vizinha, fofoqueira Aí novinha É a hora que tu gosta É a hora que tu gosta E aí novinha Bota na viva, senta na piroca Vem, 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 vem Por cima da briga, por cima da briga, por cima da briga, por cima da briga, por cima da briga Ó, ó, se ela roubar o teu marido, o que tu faz com ela? Se ela roubar o teu marido, o que tu faz com ela? Caralho, que mulher filha da puta cê dá pra ela, né? Depois vai falar que nós que é safado, que nós que é puto, que nós é putão Nós é safadão, tu tá dando pra ela, hein? Pega a visão, hein? Eu vou mandar assim, ó, eu quero as duas pra me amar Mas essa porra Ó, ó, esse é de merda Deus que me ajude Quase fundeu tudo Eu, eu, eu quero as duas pra me amar Mas essa porra um dia vai babar Esse é de merda Deus que me ajude Quase fundeu tudo Aí elas ficam brigando, falando assim, ó Eu dou pra ela Eu dou pra ela Bagulho doido, mano Eu mando pra elas assim, ó Meninas super poderosas Uma fala mal da outra e senta na mesma piroca Ela passa uma perna por cima de mim? Que isso! Ela passa uma perna por cima de mim? Que beleza! Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica na piroca Que, 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 ela quica, 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 tiga, 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 tiga E ela fez, ajoelhou, mamou e engulhou tudo de uma Ajoelhou, mamou e engulhou tudo, caralho Pé de pano, chega em brasa, dá choque no teu sistema Eu vou te levar, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto Então vai tão se preparar, na rabatomata Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, lá vai peru Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, lá vai peru Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto, lá vai peru Fica de quarto, lá vai peru, fica de quarto, lá vai Essa vai pra tu, ela rebola, rebola e senta, senta no peru Essa vai pra tu, ela rebola, rebola e senta, senta onde? É no peru, no peru, senta, senta no peru Pra você que é mulher, tem que ser mulher Tem que ser amante Tem que ser puta Tem que ser piranha Tem que ser safada Tem que ser cachorra Você tem que ser tudo Pra ter homem na cama, porra Sabe por quê? O que as fiel não faz As amantes O que as fiel não faz As amantes Ela senta com raiva, ela senta com ódio Ela senta gostosa Senta com raiva, ela senta com ódio Ela senta gostosa É assim que tu faz O que as fiel não faz As amantes O que as fiel não faz As amantes Ela senta com raiva, ela senta com ódio Ela senta gostosa É assim que tu faz Para de falar que ele é seu marido Não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da sua amiga E você vai tomar Para de falar que ele é seu marido dos outros Não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da sua amiga Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo Domingo Eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time aqui em sofá Vou levar foguetes de bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não vou de cadeira grumeirada Vou sentir aqui bancada Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra fuder E o nome deles São vocês que vão dizer Porque meu time E o nome deles São vocês que vão dizer Oh, 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 oh Vamos dar mais duas De pé curto Sabe como é que é, né? Oi, 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 oi Tiga, 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 tiga Em dezembro de 81 3 a 0 no Liverpool E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora seu povo Perde o mundo de novo E aí, dale, dale, dale Pra cima deles Dá-lhe, dale, dale Vem, gooo Nunca Nunca gostei do barato Mulher bonita custa caro Dá PCC de presente Pra mim nunca foi pecado Ela quer beber meu uísque Ela quer fumar meu mato Toda vez que ela me vê Ela para do meu lado Ela joga o meu jogo Por isso que eu deixo forte Gastou dois, cinco mil Toda vez pra ir no shopping Botou G, virou iPhone Ganhou um cordão pro meu nome Enche a boca pra dizer com as colegas que eu sou seu homem Ela viu crime Ela viu vantagem Pra foder com o magrinho Dorme até em cima da laje Ela viu crime Ela viu vantagem Pra foder com o magrinho Dorme até em cima da laje Aí Fala aí Aí rapaziada Quem achou o telefone do amigo aí Valeu Telefone preto Telefone do amigo responsa Valeu Devolvi aqui no som Telefone preto O amigo perdeu o telefone Em cima do carro Valeu Quem achou Só trazer aqui no DJ Vou te dar um papo reto Vê se não fica de bobeira Dá um grito na viúva Quem tem vizinha fofoqueira Tu tá ligado Quando eu canto Eu mando tudo Dá um grito bem alto Quem tem amigo chifrudo Alô amigo Escuta o que eu te falo Dá um grito bem alto Quem tem amigo viado Vou te dar um papo reto Essa vai pra mulherada Dá um grito aí bem alto Quem deixou o marido em casa Ó Fica gritando eu E quando tu chegar em casa Tu vai entrar na porrada Fica aí gritando aí Que tu vai ver O bagulho é doido É freneticamente A saideira é essa daqui Hoje eu vou cair Pra pista Avisa minha Que eu vou chegar É E se correr tudo bem Um áudio De um citrô Sabe pra quê? De presente pra ela Um cordão Dispondição Que navio Vê dinheiro Deixa Deixa o bagre Passar Ele tá com Meu maré Nós que tá O nosso bonde é mídia Aí um pedido Nós que é o trem É o controle A noite inteira Né? É o menor Imagina que tão de bobeira Tá dá um tempo Investe nisso Com três pistolas Quer trocar tiro comigo Mano eu não Quero me meter na tua lição Mas que se acenar Você não chega Não é tão Porque meu spitbo Tá pesado demais Só um AK Custou 40 mil reais Então Você vende esclare Tu vende esbordo Ou pode vinte Fatura em dobro Compra granada Munição E armamento Quando eu vende Eu mato Parouco do mundo Valeu rapaziada Foi em MC Pé de pano Sacudiu toda rapaziada Valeu Daqui a pouquinho Tem muitos gays pra tocar Tem gente de Pedro Salgueiro Tem gente de Cross Tem gente de 3D Tem vários gays pra tocar Rapaziada Mas por enquanto É tudo comigo mesmo Passar a curtir agora sim É o DJ Cabide Ô mané Igual no pique da putaria Ai Ai amor Ai vem Vai Lambe minha buceta Vai Ai me faz gozar Ai Ai Bota o filho pra fora Bota Ai Deixa eu chupar tudinho Ai No pique da putaria Ai Ai que delícia Ai gostoso Ai Vai Ai Gosa cachorro Ai 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 Vamo porra si a faciada 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 Tchau, tchau. 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 E vamos assim, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E vou voando assim! Puxa, 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 puxa E não fazendo cirurgia, facção Paulo, Zé Lopes, na UABZ, forte abraço, vamosavoresir! Toma ritma, toma ritma, inquisibu's guia Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota tudo, e faz gostoso Bota tudo, e faz gostoso No bingo da putaria Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde Se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Tô botando nela, tô botando nela Pessoa capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela Pessoa capucada no barraco da favela Toma sua piracada Toma sua piracada Toma sua piracada Pro menor que cê tá cavalo, mulher Atenção, piranha Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xeraquinha Toma, toma, toma na xeraquinha Toma, toma, toma na xeraquinha É só tá bom nessas bandidas Ela me viu na viúva, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Ficou tabatajado, cabelo cortadinho Com a farda da lacoste, bíboa de infininho DJ 3D que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário Os amigos que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário Os da Copa que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário O Cacico que falou que essa mina é mercenária na chota Ela é rica, não cozinha, é milionário Pa jogando, 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 pa jogando Pô, provocando, 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 provocando Ba ali do Japão! Pistoná 32 Ela me viu na viúva, eu sou um cara inteligente Parou do meu Ы Ficou olhando pro meu peito O cabelo tava trajado, o cabelo cortadinho Com a farda da la costa, bigode infininho O bordo é esse biquinho! Tchaca 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 O te assando mal, o te assando mal O te assando mal, o te assando mal O te assando mal, o te assando mal Tô fazendo mal Tô passando mal E a chupa, 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 chupa direito E a chupa, 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 chupa direito Só quis continuar o teu amor Ficar assim juntinho com você Quadradote, ô coroa Quadradote, ô coroa Quadradote, ô coroa Jorra leite, jorra leite, jorra Jorra leite, jorra leite, jorra E vamos lá assim, rapaziada Essa aqui é pros irmão, pros irmão, pros irmão E tá me caras, amiga Canta comigo aí, canta São Gonçalho e Niterói São Gonçalho e Niterói 10% são eles, 90% é mais 10% são eles, 90% é mais São Gonçalho e Niterói São Gonçalho e Niterói 10% são eles, 90% é mais 10% são eles, 90% é mais Ritmado, ritmado, muito ritmado É sim Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada Bota, taca, 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 taca Vambora, amor Tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, botada Vambora, amor Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Pem-me-da, 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 pirocada Pem-me-da, pem-me-da, pirocada Pem-me-da, pem-me-da, pirocada Pem-me-da, pem-me-da, pirocada Ritmado, ritmado, muito ritmado No ping da putaria, vamos assim, ó Essa aqui é nova Cheguei no bailão, junto com as amiguinhas E pra começar a noite, desce, desce, usa dia O novinho me convocou E eu fiquei maluca Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura Tô sentando pros fachas, fico aqui na cintura Tô sentando pros fachas, fico aqui na cintura Eu sei que tu gosta quando eu passo de trocada E as tuas amigas joga na minha cara Não adianta você ficar bolada Sou crime do safada Vou sentando pros fachas Sentando pros fachas Sentando pros fachas Sentando pros fachas Senta pra tropa nos fachas Fode com a tropa nos fachas Hoje é o patrão que te bota Hoje gerente de tata E vambora sim, alô, bota atenção mulher Olha, olha pro homem que você quer E fala assim, ó E fala, olha pra quem você quiser no baile aí A mulher solteira, olha pra quem você quiser E fala assim, ó Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de pato Na minha cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Gostoso é você de pato Na minha cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Rebole e chora Na minha piroca Seu gostoso ser gostoso, ser gostoso, gostoso Vai começar, começar sacanagem Bota, tira, tira, bota, tira Graças de frente, você senta de costas Você sentar de frente, você sentar de costas Vou sentar, 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 sentar Vou sentar, 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 sentar Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou gamada Porque eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara E eu fiquei maluco, vi que ela é preparada Agora ela tá ligada Porque o DJ do baile na cama, empurra com raiva Porque o MC Jajão na cama, empurra com raiva Agora ela tá ligada Porque o MC Jajão na cama, empurra com raiva No Big Raputari, vamos morrer assim Tá querendo a sequência do Vapo Vapo Taca boceta no caralho Taca boceta no caralho Hoje eu vou te... Ô Boris, sou o carro de lata Vapo 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 V Tá ali no Japão, tá ali no Japão, tá ali no Japão, tá ali no Japão, que é o complexo A moça que tu quebra, o rapá da viúva Nesse jeito olha, a sobrinha voando, e tem que iniciar no rio Sabe o risquinho que corre, pra mim que pouco se importa Eu tô bem de um, tá sentando a piroca Hoje não tá maneiro, o complexo tá no nada Já bota aqui na base, pra tu ficar de pato Vou descontar em tu ós, que eu tô dublidado Fica de pato, fica de pato, fica de pato, fica de pato Vou dar tiro nos pêmio e voando no teu buraco Fica de pato, fica de pato, fica de pato Vou dar tiro nos pêmio e voando no teu buraco No bico da puta, nem vou morar assim ó Ai, 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 ai Na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a festa do pai E as novinha vai Fica de quarto Fica de quarto Fica de quarto E as novinha vai Fica de quarto 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 Cai, 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 cai Na rola do pai Cai, cai Na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Ser bandida é bom demais Olha só o que ela faz Quando vem a peça, quando vem a peça, quando vem a peça do pai Tchau, tchau, tchau Boy 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 Tchau, 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 Tchau Pancadão DJ A CIDADE NO BRASIL BOTA BASE 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 BASE BOTA 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 BASE E lançou mais uma praba, lançou mais uma nova, eu sei que elas gostam E lançou mais uma praba, lançou mais uma nova, eu sei que elas gostam Que só dia de semana vem te visitar, você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você, e de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau, para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau, para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Me desculpa pai, me desculpa mãe Você tava traficante quando eu sentei Pela primeira vez, confesso me apaixonei Cheirisca, 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 cheireca Quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos No pique da putaria De quatro mulher Empina a bunda, vai Naquele pique, vai Empina a bunda Vambora se no pique da putaria Essa é foda, hein De quatro, de quatro, de quatro Me desculpa pai, me desculpa mãe Vou sarrar pros cinco, sete Vou sentar pra traficante quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o espaço Fui logo pro setor Veio de cabide e de quatro me botou Vem de cabide e de quatro E de quatro, e de quatro, e de quatro E de quatro, e de quatro, e de quatro Me botou Voto de quatro, me bota de lado Por cima e por baixo Que hoje eu quero só te dar Voto de quatro, voto de quatro Voto de quatro, voto de quatro Voto de quatro, voto de quatro Hoje eu quero só te dar Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro E vambora, assina o big da rave Ei, 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 ei Aqui é foda Quero ver geral cantando Todo baile que eu toco essa música aqui O baile todo canta Mais uma produção minha E quem sabe canta assim ó Na faixa de gás é só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Varás titânio no pente Colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doce Se eu tô de rolê é 600 bolado Perfume importado, pistola no coto Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É com Lacoste Peça da Oakley Várias camisa de time Quem tá de fora até pensa que é mole Viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado Papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu sem tempo De se despedir mais fazendo O seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim É e ele até o fim É vermelhão Desde pequenininho Só menor bolado Nas favela do baixinho Não dá não Não dá não Não dá não Por isso eu mando assim É e ele até o fim É vermelhão Desde pequenininho Só menor bolado Nas favela do baixinho Essa é exclusividade DJ Cavite Na faixa de gás É só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Varás titânio no pente Colete a prova de bala Naquele pica Tem só um tag no som Um cabo pra ligar Controlador do GB Aqui valeu Só falta só o cabo Pra ligar Controlador do GB Valeu Cabo aqui Só ligar o cabo Aqui no controlador do GB Daqui a pouquinho Tem gente GB Sacudindo Vamos assim Vamos assim Só pitbull de raça Os faixa tá presente A tropa mais pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante Luta também faz parte Viver do bem Do bom De sucessado Sacanagem A tropa Cheia de ouro Só menor Marolento Grajado De lá Pachou A camisa Do Flamengo Cabelo disfarçado Reflexo Tá na linha Cheiroso Bonitinho Do lado Cheio De novinha Parado Se gabana O palastende Mas o homem Bem trajado Sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo No pique Sucessada O escaguar de coco Maconha Embalanzada Mas as faixas de ouro A tropa tá no pique O homem bonitão Vida de shake Nós tá chique Se gravida Direito Comédia Tu se fudeu O rei das faixas Rosa Tu tá ligado Então tu vem novinha O espitivo De raça Acende o balão Que as faixas Rosa Tá em casa A cena É toda a minha O homem tá na área Onde dos mais falados Essa é a trapara Parna Então tu vem novinha O espitivo De raça Acende o balão Que as faixas Rosa Tá em casa A cena É toda a minha O homem Tá na área Onde dos mais falados Essa é a trapara Naquele vinho botando mensagem dele, mensagem dele, que logo pode ter jeito de beber o salgueiro E vamo assim, vamo assim, ó, das antigas, hein Vamos, 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 vamos convocar Vamos convocar Vamos convocar Vamos convocar Vamos convocar Mano, cachorrão Eu mano, jaguar Mano, cachorrão Eu mano, jaguar Tentar, 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 tentar Tentaram formar caô pra cima dos irmãozinhos Esqueceram que no bonde tá o meu mano sapinho Botando só de meiota junto com o mano queixão Carabujo é vermelho, o pente tá boladão Alemão quer fazer guerra pensando que nóis tá fraco Mano, escuta a gargalhada, fecha o cu e sai voado Que a visão é de combate Nosso bonde é só fiel Atravessando a mata, ganhando o morro do céu JR, mano, mas Vai na pista e busca os carros Porque na Ititiota O bonde já tá pesado Agostinho, UCI, o coelho e o tudo É o enronca da Ititi Pronto pra encarar o caô Cachorrão que deu papo junto com o mano jaguar Tá aberto a temporada Pra caçar os adeus Tá aberto a temporada Pra caçar os adeus Tá aberto a temporada Pra caçar os adeus Vamos, 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 vamos convocar Vamos convocar É o DJ Cabide Ô mané Tá, minha família Esse é um pique Brotei daquele jeito Pode esplanar E todo sabadão Esse é o ritmo No baile da viúva Pode esplanar Todo sabadão Esse é o ritmo Na viúva Vamos chegar pra perto Que a partir de agora É só a ritmada Do baile do Salgueiro Alô, Carlota Alô, 3D Tamo junto Alô, iu, iu Cabide, tamo junto Então abraça Seu amigo aí do lado Abraça Você que tá com seu amigo do lado Você que tá com sua amiga do lado Dá um abraço bem apertado nele Dá um abraço bem apertado nela Fala pra ele Fala pra ela Você tá proibido de morrer Só aumentar Só aumentar no patrão Isso é sério gold Só aumentar Abraça Abraça quem tá do teu lado Abraça, abraça Abraça, porra Porra Proíbe de morrer Proíbe de morrer Ê, 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 ê Você tá proibido de morrer T envolvemos C un UF d e VD tamo junto E em pitbull E em Madruga manel Uma mesa com guarda, cadeira que é p pra me desata báccetado Um balde recheado com guarda C cerveja por favor, retirei , bó lacrado uma cadeira para cada fase da minha vida uma cadeira para cada fase uma cadeira para cada fase Da uma bata no amigo que ta do seu lado e diz assim pra ele Ta proibido de morrer Da uma bata no amigo que ta do seu lado e diz assim pra ele Afeite lá atrás Vamo começar a putaria porra Eu vou pra pista sozinho eu troco o tiro toda hora É só eu É só eu O meu ta com a mochila nas costas Agora que na segura eu troco Eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente Humano DVD O meu ta com a mochila O meu ta com a mochila O meu ta com a mochila Vem com o meu netinha Vem com o meu netinha Vem com o meu netinha Eu vi na do G pequeno e eu não to de bobeira Só quero escutar o gritinho da solteira Vem com o meu netinha 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 Vem com a mochila Vem com a mochila Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau, para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau, para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá larica, tava sentando no macho da tua bica E tu vai tomar um pau Quem tem uma amiga piranha grita aí pra eu escutar O que tu vai mandar pra senores de idade O que tu vai mandar pra senores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Pega a visão mulher, ó Tô fudendo tudo, tô fudendo ela Como faz amiga, amiga dela Ela é que se foda, o bagulho é ficar bem Ninguém, bebê não tem contato O salgueiro é tudo bem, ainda meto muita pau A bonita feita tudo, levou seu macho pra casa Pode bem, ainda meto muita pau Alguém não querendo peru, vai novinha tá por conta É na pica pela bunda É na pica pela bunda Alô, lambique, cê é? Alô, Marcelo, piloto Fala, moleque, velho, reggae É na pica pela bunda Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Dá um grito, sou a mulher que quer que o ex vai pra puta que o Paris Se tu quer fuder, tu vai fuder, tu vai fuder, tu vai fuder Vai Quer fuder, tu vai fuder, tu vai fuder Senta, 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 senta Senta no piranha Pé, cê tá escorregado, hein? Só recebem da síria Vai, 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 vai jogar buceta Vai, 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 vai desce de quatro Hoje no baile da síria O sexo é liberado Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha ponte Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha ponte Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Olha esse brevi, velho Vezeta, isso, recabe, que talarica Vezeta, isso, recabe, que talarica Olha esse som Vezeta, isso, recabe, que talarica Vezeta, isso, recabe, que talarica Vezeta, isso, recabe, que talarica Marido dos outros, não é presente de Deus Na rica Se o ato não machuja a tua briga E tua torna a mano Vai canta, vai canta, vai canta Se mais senta no mar Vai canta, vai canta, vai canta Vai canta, vai canta, vai canta Se mais senta no mar Vai canta, vai canta, vai canta Vamos nessa bebê, vamos nessa! Tá querendo a sequência do vampo vampo Tá com a boceta no caralho Tá com a boceta no caralho Hoje eu vou te machucar Tá na sequência do vampo Olha essa alô capitão Vai no chão, mulher, vai Música Música Hoje eu vou te machucar A sequência do vampo Hoje eu vou te machucar A sequência do vampo Faz barulho, sou a mulher que não depende De homem pra porra nenhuma A camisa 10 aí pro DJGV porque ele merece Esse daí meu respeito O G8 tá forte, cheio de malote Tá bloco e camuflada, um ventão de robocop O DVD que tá forte, cheio de malote Alô madrugadão, alô pitbull Ô saudade do meu criado O ventão de robocop, o maquinista tá forte, cheio de malote Tá bloco e camuflada, tá bloco e camuflada com o ventão de robocop E pra gente que gosta do malote, a pedido da firma Só quem já curtiu baile no salgueiro na Síria dá o grito Bom dia, bom dia, bom dia A tropa do coroa Alô jajá, seu puto Ai, tá gostosinho Vai, vai, vai Bom dia, bom dia A tropa do coroa Te chamam pra piscina Bom dia, bom dia Tropa do DVD Te chamam pra piscina Elas pulando Elas pulando Las Pulana Breve, breve, Barry da Viola, vai ter piscina liberada aí, ó Vestimento, croque, pô Só quem conhece uma piranha no Apolo faz barulho! Coroa, tropa do coroa Coroa, tropa do coroa Coroa, tropa do coroa Na pista eu me visto igual moça Mas na cama eu gosto que bota com força Daqui a pouco ele vem o DJ cross do esquerda Me apaixona, tomar na rua e safade É hoje que tu vai tomar, hein, mulher Eu quero tomar, tomar, tomar Eu quero tomar, tomar, tomar Se não botar com força a aninha reclama Eu quero tomar, tomar, tomar Eu quero tomar, tomar Fala, Carlota, meu professor! Lugueiro e Vobô tá pra fuder Eu quero o Zezeta, o Orochi e Matuê Não quero saber de nada porque hoje Falando em Orochi, dia 31 tem o Orochi lá no Salgueiro, esprana Avisa o UCR que hoje eu tô safadona Eu quero tomar, 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 comer, comerso DJ cross papo reto Eu não entendo isso, essa mina rouba a onda Falar que é sapatão mas vive entrando na piroca A frota é guerra, a frota é guerra, tira várias fotos, mas a roupa é da coleta A frota é guerra, a frota é guerra, tira várias fotos, mas a frota é guerra, tira várias Tira várias, fecha a tiyaka Tua briteca, fecha a tiyaka, fecha a tiyaka, fecha a tiyaka Música Fechou pra doc Fala Chico da barraca seu filha da puta Nem pra caralho a líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha das amantes Arrocha, arrocha, arrocha pro marido delas O mu marido não é seu, o mu marido é nosso O mu marido não é seu, o mu marido não é nosso Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido E se marcar eu como mesmo, não deu conta eu como mesmo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu tô comendo Tu tá marcando eu tô comendo Eu, eu tô comendo A, F, E, R Adorei seu marido Escula, show Maior peru que você Pergunta pra essa curta E no ritmo do arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama Se o marido dela prefere outra coisa Pra que botar pijama Se ele prefere um baby doll Esse é o pico da minha família Só não é nada, não vou poder te dar essa moral Sua moça, amante se fica nervosa Se manca, muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Então, vamos... Vasco, Botafogo América e Bangu Quem não for framengo? E aí, terra do G8 Aqui na Círia É o Vale da Círia, caralho Fica à vontade Sejam muito bem-vindos Bota a base É a terra do G8 Aqui na Círia Vale do Sabeu Breve, breve Podcast Vale da Círia Valeu, zero, zero, um Quem que é os cara avançado maceteiro De Mike ou de La Costa O bolso cheio de dinheiro Com o bigode fino E o reflexo no cabelo Olha, ouvindo o pulso E o bocarão de uma E aí, Carlota, é 3D O dono G8 Puxa a trova de oito O dono G8 Aqui na Círia Quem foi que disse Que a trova não ia ver Olha a trova do salgueiro voçando aí Olha a trova do salgueiro voçando aí Olha o monte de rapazão, velho E aí, terra do G8 Aqui na Círia Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Puxa a trova da Círia, caralho Fica à vontade Sejam muito leneres Bota a base É a terra do G8 Aqui na Círia Olha o salgueiro voçando aí Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar Quem que é os cara avançado maceteiro De Mike ou de La Costa Com o bolso cheio de dinheiro Com o bigode fino E o reflexo no cabelo E o rolo é ouvindo o pulso Pocarão de maconheira Um voçando assim Um voçando assim Puxa a trova de coito Um voçando assim Aqui na Círia E o meu goi que disse Alô mulherada solteira Olha pro da ocre Olha pro DVD Olha pro madrugha Olha pro pitbull e chama Ser gostoso Ser gostoso 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 é você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e jota Rebole e jota Rebole e jota Rebole e jota Na minha piroca Na minha piroca Na minha piroca Gostoso Gostoso é você de quatro Na minha cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo na tocha chota Rebole e jota 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 Na minha piroca 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 Gostoso sou eu de quatro Na tua cama Gritando bota Pedindo soca Botando tudo Botando tudo Botando tudo Botando tudo Alô, tropa do Flamengo aí, prezento! Pásquota, saiu de tratatua! Alô, macaco louco, alô Leitão, alô LC, rapaziada da Santa Rita! Na minha chata, ó rebolando, ó rebolando, Tua piroca, Tua piroca! Tá eu rebolando, ó rebolando, Tua piroca, Tua piroca! Se não tá de frente, se não tá de costa Não toma tomando, bota-bota Pare rebola na minha piroca, pare rebola na minha piroca! Pare e rebola na minha pirocta Mas tu tá, tu tá, tô de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixo e quem reciclou, foram todas tuas amigas Mas elas sempre quica, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Mando todas barraquinhas, elas sentam e quica, elas sentam, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz, pra tá na base do look, music vai Pedindo o perfeito que tu cai, vai mexer sua bunda aqui pro pai, vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha essa look, music vai, vou fazer o que tu és, não faz Mas rebola em cima do seu ice, ice, rebola em cima do seu ice Olha como cê tá linda, tá me desejando, e você sorrindo, e tá me desejando Olha meu corpo que lindo, vou ficar olhando, e tá tipo um emoji, a cara é babando Vou, vou te dar, vou te dar, sorride com o meu patão, pato Falta, 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 falta batida aí, cumpade Deixa essa bola tremer, deixa essa bola tremer, deixa essa bola tremer Bate, 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 bate na série Bate, 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 bate na xeré Bate, 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 bate na xeré Só canta, só pedaço, peraí, as melhores tá aqui, ó Tia Tia Rosita, seu monstro Essa aqui é o pedido do moleque Peléu Rei Delas Pedido do meu parceiro Alan Mix diretamente da Simão Lá onde não tem maconha braba Puxa, puxa, cruz, puxa o balão, puxa então Puxa a tropa, Vivete, ó Um pedido é um pedido Puxa a tropa, DVD Puzo o E, da viúva Puxa, 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 DJ 3 igual que idiota, que os criatá parando tudo Eu vou pro baile da China, só pra dar boda da cena Os moleque chileno, eles que me deixam Salva no bico da R, santo no bico da toque Salva no bico da R, eu tô no dentro no bico da toque Vou jogando a buceta, descarado, mano O DJ já é finhão, soca tudo e taca Esse é o fim que tá de manhã, vou relembrar um pouquinho Três musiquinhas, duas, mais uma musiquinha logo após o J-Cross Vamos relembrar Geral em Brasada, tá de manhã, vamos em Brasada Essa é o estouro, hein, bebê Tapa, tapa, tapa no fute A viciã moria no grão, sabe o que ela quer? Falou, minha família do chumac é em presente aí, ó É o estouro, vai, liberdade pros quilos Prepara que vai, firou Essa mina, ela é doida, é maluco Essa mina, ela é doida, essa mina, é maluco É o pior que encaixando na chata, e a saco batendo na punta É o pior que encaixando na chata, e a saco batendo na punta Tapa no fundo, a viciã moria no grão, sabe o que ela quer? Pau, pau, pau é o que é pau Pau, pau, pau é o que é pau Eu só quero ar de catorze, eu só quero ar de catorze Tá cheiro, é capi, tadinho, que vai me dar, você tá ruim Eu só quero ar de catorze, tá cheiro, é capi, tadinho, que vai me dar, você tá ruim Virei covarde, virei covarde Ê, bebê, vai sentando pros ladrãozinho, vai Vai, 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 vai Vai senta pros ladrãozinho Vai senta pros ladrãozinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai tomar devagarinho Eu na viagem do si하고, vai senta pros ladrãozinho Você quer sentar de frente Você quer sentar de frente Uma coisa lá, isto fez o seu lado Ele vai, ele vai, ele vai te voltar Ele vai, ele vai, ele vai te voltar Ele vai te voltar Ela ficou de quatro Eu com o mundo deixo de vermelho Pra trás, quer ver o Paula Bento Paula Bento Paula Bento Quer o Paula Bento Quer ver o Paula Bento Ele vai, quer o Paula Bento Ela empina o olho pra trás Ficou com o bumbum mexendo Empina o olho pra trás Ficou com o bumbum mexendo Vamos embora, eu ia lá, não tinha filho Ainda podia, irmão, vai Vamos pensar que ela é vigente Pra santa, pra santa não Eu sei que tu fode Eu sei que tu fode Eu sei que tu fode Quem? Eu sei que tu fode Eu sei que tu fode Como ninguém O dia está muito louco, te avisará que ele vai te empurrar Ele é pra viver, bebê Vou olhar pra sua cara com uma cara de safado Aí você já sabe que o que eu quero é pirocado, piro, é pirocado, piro, é pirocado, pirocado, pirocado Vai, 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 vai Penteu quatro, seu piro, penteu quatro, seu piro, penteu quatro, seu piro, penteu quatro, seu piro Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez, desce, piro, eu vou sentar, eu vou sentar Vai, desce, desce, pirã, então sobe, sobe, pirã, então desce, desce, pirã Ah, saideira, 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 tá de esquema aí, cross? Tá de esquema? Tá não? Então saideira, olha Puta que pariu Vai amaciando Vai, mulher, vai, mulher, vai Vai amaciando Vai, jogando, vai, vai Vai, joga, 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 Vou penetrando na turra sereca, na turra sereca, eu vou penetrar Vou penetrando na turra sereca, na turra sereca, eu vou penetrar Alô minha família do Catarina em presente, chama, chama, chama Aí caralho, tem que matar essa, né nossa? Tropa do Catarina tá presente? Então vamos de prava, chegou a hora de jogar Uma noite de prazer, cara J-Cross é o puto, ó Uma noite de prazer, boa saudade do F1, caralho É topado com a arena, é topado com a arena O Jomar que tá aí, tá de papão de meiota na mão Estilo tá vindo aí, tá de papão de meiola na mão Sem bala tá vindo aí, tá de papão de meiota na mão O J-J tá aí, tá de papão de meiota na mão O B-T-Po tá vindo aí, tá de papão de meiota na mão Tá, tá aí, tá foda na mão Carina, ai, tá de papão de meiota na mão Quem foi, quem foi, quem foi que disse que a tropa não meia vi? Quem foi, quem foi que disse que a tropa não meia vi? Aê, GB, serose, ó Comboca, tinha parada, comboca, sai cachorra Combalho do Catarina, sai cachorra Comboca, sai cachorra Comboca, sai cachorra Comboca, sai cachorra Comboca, sai cachorra Tchigurica, tchigurica, tchá Nossa, você tá no macaco Tchigurica, 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 tchá Nossa, você tá no macaco Mas o bagulho ficou doido, então escuta o meu recado Dá um grito na viúva, quem tem um amigo viado? Ai, moleque, o CROI Sabe que a equipe tá baixa, né? Antes de eu falar Dá um grosinho na equipe aí, mano, olha a hora Hora de botar pra fuder, cadê o magrinho, mano? Tava aqui, já sumiu? É isso Bora começar devagarinho, rapaziada Vou falar um papo só Primeiramente, bom dia a todos De novo, maior satisfação, tá na viúva Mas aí Tá bom, já é Mas aumenta o som, tô ouvindo sua mensagem Aumenta o som Ó o pedido do chefe Eu ia começar de um jeito, mas o chefe mandou começar de outro Vai rolar um minutinho de silêncio Para o Zamil que se foi meter no aço pela viúva, valeu? O Zamil que tava aí, ó, dando a vida Pra botar o complexo assim, ó, igual tá, ó Zamil que ia tá feliz pra caralho Na relíquia do Juvinha Na relíquia do Nenê Do Buruca Do Kibis do Japão, valeu? Aí, sem passa a passa Sem chutar latinha A partir de agora Um minutinho de silêncio Uma salva de palma pros nossos anjos Brigadão quem respeitou Na relíquia do Juvinha aí Palma, o cu de quem falou Vivos somos traídos Tropa do Magrinho, caralho Todos esquecidos Mortos só Canta! Tomamos saudade Vamos lá Mas que saudade que eu tenho dos irmãos Pato, tudo, tudo E caiolados Sem poder sentir o sol Hoje não podemos jogar o nosso futebol A agonia aumenta sempre a cada dia Só me alembro Quando eu lembro do Juvinha Às vezes penso vou sair daqui de mim Oh, caralho Aqui Um criminoso Bandido Última forma no tiro Calma Marginal do céu Periculoso Do Morro do Borão Mas eu confio em Deus Eu disse vivos Vivos somos traídos Alô do Boré Mortos só Deixamos saudade Alô BBC Alô da mamãe Oi vivos Somos traídos Alô meu mano Caju Alô os irmãos que se foram Só deixamos saudade Última forma no tiro rapaziadinha Vai perder o porte Soubesse fazer isso Eu nem fazia Aí na moral Sem tiro Tiro espanta as meninas Várias mulheres bonitas Aí solteiras eu acho né Não sei Tô querendo uma casa na viúva O Magrim falou que ia me dar Mas aí Só quem não gosta de alemão Só quem que é que o pochete Vai pra casa do caralho aí Palmo com o do pochete Canta É o bonde do cu Uma grita maluí É o DVD RL Era mais um maluco Eu já sei, já sei atirar Dá o meu G3, o meu A R, o meu H Já sei que tem fim Acaba com os terceiros, sabe? Ah, que fala, Kellin Os amigos na cadeia, chão moradão Você vira o recado na televisão Tchau, sim, devem, tem Corramos o rei a sua E vai vir também Tchau, sim, devem, tem Corramos o rei a sua E vai vir também É o bonde do cu Do macinho maluco Fala que é nóis É o bonde do cu Do Pela maio maluco Sou da chatuba Tu tá ligado Somos formados Preparados pra Guerriar É a noite de ar Tomo na pista Tô pesadão Quero ver Tchau, 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 tchau O Apolo? Olha aí! Fica tranquilo. Ei, Riel, cadê o Riel? Chegou nem uma balinha pra mim ainda, bof. Cheguei agora, um lança. Nada sintético, Riel. Aí da equipe, aquele grauzinho na novidade. Se eu continuar no proibidão, já esse volume. Mas se for putaria pra acabar o tiro, só um grauzinho. Vou botar aqui pra testar. É, pode chegar na BR, aumenta essa porra. Aumenta essa porra! Feche abraços, cria da Brejau. Do Morrão, Arambaia. Trafado, seis pedaços do Salgueiro. Quem tiver perto da barraquinha, balança essa porra. Balança todas as barraquinhas. É o partido de agora. O Zue da Viúva. Puxa, tropa, me puxa, tropa, me puxa. Toma, escria. Puxa, 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 puxa. Palmo contra a boda. Puxa, puxa, puxa. Tropa, me vete. BOLO CARLOTA Tá lindo! Joga essa barraca no chão aí! Só agradecer a todos os barraqueiros, barraca do Lourinho, barraca da Preta, barraca do Matheus, barraca do FB, barraca do Wesley Se eu esqueci algum barraqueiro aí, manda um copom de uísque agora que eu vou lembrar, valeu? Aí, quem derrubar a barraca do Matheus ou do FB, eu vou dar 100! Eu vou dar 100 e derrubar essas barraca, essas 2 aí! Bom dia! Bom dia! Tropa do Magri! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A tropa do Pivete! Bom dia! 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 magrim falou, DVD falou na viúva não existe talarica todo mundo respeita o marido de todo mundo ninguém come o macho de ninguém, certo? é mentira? a barraga do Matheus já mandou o copom de uísque você sempre, certo? mas olha só, pra você que tá chamando aquela amiga que comeu sem saúde de talarica a culpa é sua foi naquele grupinho de 3, 4 amigos e falou miga, você não sabe o que o magrim fez comigo miga, você não sabe pra onde que o DVD me levou a culpa é sua, caralho aí, quem explana intimidade bota desejo na boca do próximo, valeu? talaricas, descem à vontade, caralho cara de falar que ele é seu marido dos outros não é presente de Deus talarica sinta no macho da tua amiga e tua toma desce, desce talarica pese, desce pese, desce pese, pese, pese pese, pese, pese pese, pese, pese pra você mulher que está raspadinha faz o som da viúva te presto barba desce, pese, pese desce a digital desce, pese, pese pese, pese pese, pese talarica pese, desce, talarica com a buceta na minha pica E aí Sou presente sim Que Deus me deu pra você Eu sou presente R.L.E. É magrim Obrigadão pela balinha Agora sim vai começar os coros Isso é gostoso Vou te falar o que é gostoso Você é raspadinha, cheirosinha Sem esquecer o termocídio Pedindo uma hora de linguada na xereca Isso é gostoso 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 é você de pato na minha cama Gritando bota, pedindo a cama, gritando bota Pedindo soca, botando tudo na tocha chota Rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, na minha piroca Gostoso Gostoso é você de pato na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tocha chota Rebole e joga, rebole e joga Rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de pato na minha cama Gostoso sou eu de pato na tua cama, gritando bota Bota no tudo, bota no tudo, gostoso Gostoso, saiu de traca, tatu a cama, picando o bar, pedindo o soco Bota no tudo, bota no tudo, bota no tudo, bota no tudo Minha chave, tô rebolando, não rebolando, não rebolando Não tá piroca, tá piroca, tá piroca Tô rebolando, não rebolando, não rebolando Não tá piroca, tá piroca, tá piroca Canta de frente, canta de coxa, não toma toma Não bota bota, pare e rebola, na minha piroca Tu joga e joga, joga e joga Sendo de frente, canta de coxa, não toma toma Não bota bota, cara e rebola, nessa pirata Jog, 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 jog Tá de frente, tá de forte, toma toma, bota a bola E rebola, minha pirata, joga, joga, joga Fala crush, fala crush Manda pra elas aquelas assim ó Bom dia, bom dia tropa da viúva Tudo junto no batista, fuso ele Fuso ele que não batista Bom dia, bom dia A tropa do mito se chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do Sadam se chamou pra piscina Tenta pro Enzo da Sul pra tropa do Sadam Mas tenta sem sentimento, mas só vai se envolver Tenta, tenta pro Enzo da Sul pra tropa do Mico Mas tenta sem sentimento, mas só vai se envolver Desce, desce, talarica Desce, desce, pica Desce, desce, talarica Com a bocetoria Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Eu fuso ele, fuso ele que não batista No batista é bota Puxa pra mim Bom dia Ô GB, você me trouxe pra cá Para de brincadeira, mano Se você não sabe, quem sabe Ninguém Ih, esse Bobô tá aí, né Paseadinha na roda de funk É Bobô tá mentidão Aí, GB falando Quem vai cantar agora? Você vai cantar? É o Cabiz que vai cantar? Pois é a Cuxa aqui, ó Pois é a Cuxa que vai cantar? Vou tocar duas musiquinhas Vou deixar que eu tenho que cantar, cantar Depois eu volto Mais tarde tem uns cria do BNH, valeu? Botando pra fuder Só pra quem curte o Nova Holanda Esse é o baile do meu pai Vem! Aqui na Nova Holanda Volta, na Nova Holanda Volta, na Nova Holanda Volta, na Nova Holanda Volta, na Nova Holanda Vem piranha Vem piranha Piranha, safadinha Encostando na piroca Pra você que tá cheio da camolhadinha, tá tranquilo, tá embora com tesão não, cara, hoje eu vou dormir na viúva Tchó, 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 tchó Esse é o baile do meu pai Aqui na Nova Holanda Vem piranha Vem piranha Vem piranha Vira essa fadinha Encosta na piroca Pra xereca molhadinha A xereca molhadinha Hoje tem potaria Hoje tem baganau Tô te comendo a peixeira Até a principal Hoje tem potaria Hoje tem potaria Hoje tem potaria Hoje tem potaria Aí seu rapaziadinho Mais um musiquinha Logo apoio meu parceiro Enzo da Zona Sul Fala bobo Aí me empresta 500 reais aí mano Pra me beber um combo Aquele pique Fala Carta branca Crédito sem limite Qualquer barraca da favela É o bicho É isso Sai dela Valeu Tchau 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 Tchau